Então vamos dar início à última sessão do nosso precioso colóquio Humanidades Vegetais Amazônia, um colóquio, vale acrescentar, em que a reflexão se alia de forma intrínseca e instigante à existência, à experiência vital. Eu acho que isso ficou muito explícito em praticamente todas as falas até então. E eu acho que isso evidencia, entre outras coisas, que a natureza também se pode atribuir a condição de sujeito, como disse a esperança. A esperança, nosso participante, e a esperança. Tá bem, então vamos iniciar com o arqueólogo brasileiro Eduardo Góes Neves, ele é graduado em História pela USP, Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Antropologia pela Universidade de Indiana e docente pela Universidade de São Paulo. É professor titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde é diretor e com atuação na graduação e na pós-graduação. É também pesquisador do Centro de Estudos Amelíngios da USP e coordena o Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia. Foi professor visitante em programas de pós-graduação em instituições nacionais e estrangeiras. Várias. Presidiu a Sociedade de Arqueologia Brasileira e compôs a diretoria da Sociedade de Arqueologia Americana. É autor de inúmeras publicações e seu último livro, publicado em 2022, neste ano, pela Ubuo Eduspe, se intitula Sob os Tempos do Equinócio, 8 mil anos de história na Amazônia Central. Então, a palavra, Eduardo. Obrigado, Maria Esté. Boa tarde a todas e todos. Vou começar explicando esse título aqui, isso vem de uma conversa uma vez com um economista que usou uma expressão que é muito comum na inglês, que é a expressão low-hanging fruit, que tem uma coletação meio negativa, uma coisa que é uma coisa que é fácil de ser conseguida, não determinou um esforço muito grande. E eu acho que o que eu pretendo fazer aqui nessa fala é fazer uma crítica dessa ideia pensando no contexto dos bosques da Amazônia e tentando demonstrar como a arqueologia, de uma maneira ainda muito inicial, essa é uma coisa que está em processo, nos ensina que é muito difícil hoje, no contexto amazônico, separar o que a gente considera a história natural da Amazônia, da história da ocupação dos povos da floresta, primeiro os povos indígenas e posteriormente os outros povos da floresta, quilombolas, ribeirinhos, que ocupam a reunião. E eu uso essa imagem aqui de uma peça arqueológica do museu, onde eu trabalho, o Museu de Arqueologia e Etimologia, que é uma peça maravilhosa da região de Santarém, no estado do Pará, que mostra esse indivíduo masculino, parece que ele está numa espécie de transe, ele está com os olhos fechados, a gente consegue ver uma tiara no cabelo dele, a cabeleira dele aqui na penteada, na parte de trás desse objeto nós vemos as tranças também, e tenho que utilizar isso como um ponto de entrada. Algumas imagens que eu vou apresentar aqui, alguns colegas como a professora Manoela e a Karen já estão cansadas de ver, espero que vocês tenham a ver, mas de qualquer modo eu começo com essa imagem aqui, que na verdade não é do Brasil, é do Equador, da Amazônia Equatoriana, da região do Rio Umpano, e essa imagem mostra para nós um contexto típico de uma região de fronteira agrícola, de expansão da Amazônia hoje em dia. Nós temos áreas de floresta que estão entremeadas por áreas de pastagem, áreas abertas, desmatadas. E a ideia que você tem nos países amazônicos, inclusive o Brasil, é que a Amazônia é uma região vazia, esvaziada, que não tem história, que não tem gente vivendo e está lá para ser explorada, é uma relação de coronarismo interno que se reproduz em todos os países da América do Sul. Só que essa região aqui, o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural do Equador, fez um levantamento com uma tecnologia chamada LIDAR, para buscar sítios arqueológicos. E essa imagem aqui é a mesma imagem que nós vimos anteriormente. E se vocês olharem, vocês vão ver que está cheio de estrutura geométrica aqui. As estruturas geométricas são aterros. Então essa região que parece ser uma paisagem vazia, esvaziada, na verdade, tem uma história de ocupação indígena que é muito antiga, que chega nesse caso aqui há 2.700 anos. De tal maneira que esse bosque, parece ser um bosque pristino, na verdade é um bosque que tem um conteúdo, tem na sua história um papel muito importante da participação dos povos indígenas na sua constituição. São a região do rio Upano, rio Upano, na Equadoria. Então assim, os arqueólogos adoram divergir e brigar entre si, mas milagrosamente existe um consenso que se constituiu uma disciplina nos últimos anos entre as arqueólogas e arqueólogos que trabalham na Amazônia. A ideia é de que, na verdade, duas coisas muito importantes, eu acho. A primeira, que os biomas contemporâneos da Amazônia, eles resultam parcialmente no manejo exercido pelos povos indígenas. Em outras palavras, a Amazônia não é só um patrimônio natural, é um patrimônio biocultural. Não dá para se pensar em proteger a Amazônia, as florestas da Amazônia, sem se pensar no bem-estar e na reprodução dos modos de vida dos povos indígenas que vivem na Amazônia. E a segunda, é que nós temos um quadro de diversidade cultural muito grande no passado. Se nós sabemos que a Amazônia é biodiversa, nós sabemos também que existe uma diversidade cultural muito grande que pode ser inferida através das línguas indígenas, por exemplo, a arqueologia mostra para nós um quadro de diversidade cultural muito grande no passado. O que eu queria fazer aqui um pouco era contar rapidamente uma história, o que nós sabemos, e vão ser alguns exemplos selecionados, sobre essa história profunda da ocupação dos povos indígenas na Amazônia e esse processo de geração de diversidade cultural e de diversidade biocultural também. Néstor, compreendas? Sim. Sim. Mais é? É melhor que cambie? Sim. Me perguntemos a Sônia também. Sim. Se pode seguir em português ou pode misturar um pouquinho de espanhol? Sim. É bom que ele se sabe nos escritores. Então, se viramos aqui, por exemplo, isso é um mapa com algumas fechas de sitos tempranos que conhecemos, por exemplo, em Colômbia. Sabemos que há gente vivendo em Colômbia há mais ou menos 12 mil anos, ainda mais temprano que 12 mil anos. O que é interessante é que essa gente, esses indígenas que viviam em Colômbia desde há muito tempo, produciam o arte rupestre mais antigo das Américas. Isso é interessante porque a gente, nos países sudamericanos, onde eu vivo, em São Paulo, em Quito, em Lima, a gente pensa na Amazônia como uma zona que é atrasada, que não há desenvolvimento, que é muito limitada, mas, de fato, se a gente mira os retos das populações antigas da Amazônia, a gente vê, por exemplo, que os exemplos mais tempranos de arte que se conhecem em Sudamérica e nas Américas, vêm de contextos amazônicos. Inclusive com a representação de animais distintos dentro do Oceano, como o megaterno, que são animais que não existem mais. Isso vem de Colômbia. Sem embargo, esse é o mapa que nos ensina essas letras A, D, F, C, B, E, onde temos informações de ocupações humanas tempranas, indígenas tempranas, que chegam a ser mais ou menos dois mil anos. Então, não há muitos lugares, mas estão por toda parte. Deve haver em Perú também, mas os peruanos não nos interessa trabalhar, nos interessa trabalhar na Amazônia, não só na costa da Amazônia, mas em Bolívia agora também temos contextos distintos em distintas partes da cuenca amazônica. E mesmo em Brasil, isso é Brasil, no Bajo Rio Amazônia, na cidade de Monte Alegre, temos também arte rupestre que está fechada em mais ou menos dois mil anos. Não sei se vê os dibuos aqui. Então, são manifestações em distintas partes desse processo que vou chamar aqui de inovação, de criatividade, que se vê em distintas partes da cuenca amazônica. O que é interessante também, esse é o mapa que vem desta parte de Bolívia, da zona de Llanos de Mouros, que é uma zona de cênagas, de campos naturales, que se vieram todos os anos, e aqui esses cultos que vocês veem são sitos arqueológicos. E esse trabalho nos ensina que os números são fechados radiocarbônicos. Então, temos evidência, por exemplo, na zona de Trinidad, de cultivo de plantas como a yuca, como o zapalho, com fechados que chegam há mais de sete mil anos atrás. Então, desde muito cedo, quando chegou na finta de Belo e Sul América, temos as evidências de arte, de manifestações artísticas, mas também um trabalho de seleção e de cultivo. Manuel falou ayer sobre isso, de domesticação, é um tema muito debatido. Mas temos evidências muito tempo de cultivo de plantas como o maiz também, que chegam há mais de seis mil anos desde onde está México hoje, até a Amazônia, nessa parte da Amazônia Bolívia. E essa gente que vivia lá, vivia, se vocês veem essas islas aqui, são islas artificiales. Desde muito cedo estamos construindo essas islas com aterros com a terra, e de novo, é um registro muito longo, que começa muito cedo nessa parte da Amazônia Bolívia. Nossos trabalhos, muito perto da Bolívia, esse é o Rio Madera, esse é o Rio que recebe a Madre de Deus, que vem do Peru, o Beni vem do Peru, o Mamoré, esses rios todos se encontram, formam o Rio Madera, que é o tributário mais importante do Rio Amazônia, e nós estamos trabalhando um curso com o Cari no ano passado, neste sítio que se chama Teutônio, que está ubicado aqui nas orilhas desse rio. Não há arquitetura de pedra aqui, não há nada que se vê nesta parte sobre a superfície, tudo o que encontramos está enterrado. Mas temos um registro também muito largo, de 9 mil anos de presença indígena, que nesse sítio, essas são algumas imagens de escalações, com esses suelos antrópicos, as tierras negras, que são suelos muito produtivos, dos quais falou ayer Manuela de novo, que a gente hoje os busca para fazer, vou falar um pouco mais disso em um tempo, mas temos um registro de produção de terra preta que começa há mais ou menos 5 mil, 500 anos atrás, cambio de natureza, produção de suelos muito férteis, não? E também temos nesse sítio trabalhos que nos mostram que desde muito temprano, desde mais ou menos 9 mil anos, algumas plantas que ainda hoje se cultivam e se consumam, como a guava, como a noix do Brasil, como o pequiá, como o aliaque, que é lerém, lerém se chama no Caribe, é uma raiz, já se cultivavam há mais de 9 mil anos. E depois temos frijoles, lavacaba, batauá, yucas, sapaios e frijoles de novo, que faz mais ou menos 5 mil, 800 anos. Então, é uma história muito tempo de cultivo de plantas, plantas que até hoje se consumam em toda a parte da América Tropicana. O que é interessante é que algumas dessas plantas são plantas domesticadas, e outras são plantas que não são domesticadas. Por exemplo, a noix do Brasil, que é uma castanha do Pará, como dizemos no Brasil, não? É uma planta que temos evidências ainda mais tempo, há 11 mil anos de cultivo, é uma planta técnicamente selvagem, mas é muito importante para as populações, e inclusive é um produto de exportação que ganha muita plata. Isso é interessante porque, se você olhar este mapa aqui, nos mostra os centros independentes de neolítico, de domesticação de plantas no mundo, não? Temos dois em China, há distintos mapas que se podem mostrar sobre isso, então devem ser sempre um pouco distintos, mas o que é interessante aqui é que há centros clássicos, como aqui em Levante, em Crescento e Fértil, em China, aqui em Iso-América, mas temos três centros de domesticação de plantas em Sul-América, e dois estão na Amazônia. É uma cuna, a Amazônia é uma cuna de agrobiodiversidade, de geração de diversidade agroecológica, de plantas domesticadas, mas também de plantas não domesticadas, que são muito importantes. É por isso que para nós, o conceito de domesticação, dos quais já falou ayer, a Amazônia foi gravar um pouco depois também. E se eu não me vejo as plantas que se cultivaram antes da Amazônia, os nomes estão em português aqui, mas se vê que há maiz, por exemplo, que vem de México, que é uma planta Amazônica, temos evidência do arroz, os arroz estão em roxo aqui, mas todas as outras plantas estão marcadas em branco, a castanha, o cubo azul, que é um parente do cacau, o cacau, que parece muito em plano, o Guébano no rato, o lingá, não sei como se chama isto em Peru, tem uma vaina, parece um algodão, que se come muito dulce, a semelha, a vaina, deve haver em Peru. A tajua, a tajua, a tajua, a tajua, a tajua, um monte de plantas, e se vocês olham essa lista de plantas, há algo em comum entre elas, que são árvores e que são raízes. Temos dois grãos importantes, o maiz e o arroz, mas quase todas as outras que vimos aqui são árvores e raízes, e árvores e raízes são plantas que têm ciclos distintos de cultivo, não podem ter uma chacau de yuca e cosechar, um, dois, três anos, as raízes, as papas, os tubérculos, sigam vivendo nas chacau, e o mesmo com os árvores, um árvore de castanha, de nuvens de Brasil, pode viver como 500 anos, uma vez que está plantada, se segue producendo, normalmente são grupos de árvores, não só um árvore individual, então são recursos que se criam, são islas de plantas que têm importância econômica, simbólica, muito grande, e que permanecem por muito tempo. Mas isso também gera outro tipo de disciplina, digamos assim, que é muito mais distinta. E ayer, de novo, de James Scott, em seu livro muito importante, Against the Grain, a ideia de que o cultivo de granos, como que disciplina, como que fija o ciclo anual sobre as populações, a cosecha, o armazenamento, o controle, o cultivo de tubérculos e árvores, que gera um ritmo totalmente distinto, que, incluso, me parece que é antagônico à emergência de formas de controle político mais centralizada, como o Estado. E temos também, esse é Daniel Canguzú, e esse é como Machacalí, em Minas Gerais, onde trabalha Roberto, e temos também aqui, um monte de raízes, que nem se conhecem cientificamente, os povos indígenas não conhecem, elas manejam muito, por exemplo, esta é uma batata da fartura, na Guaia de Mucurí, em Minas Gerais. Talvez você conheces, não? Não sei. Essa é a batata... Deixa eu ver se tem... Acá se vê, essa é a raiz, esse é um cartão. Acá está o plátano, é grande, 200 kg. Tinha só essa raiz. E a gente, onde trabalha Karen, que é uma planta que é consumida em outras partes também, então, há um monte de plantas que são, técnicamente, se dizem selvagens, mas que têm uma importância fundamental para os povos ancestrais. Vocês sabem muito melhor que eu. Mas isso é importante, porque durante muito tempo, a arqueologia mirava para essas coisas e pensava, não, esses são agricultores incipientes, não são totalmente agricultores, estão um pouco mais atrasados, nesse processo de cambio, assim é neolítico, mas, de verdade, essa me parece uma perspectiva falsa, não? Porque o que sabemos, creio eu, estamos aprendendo, os arqueólogos, vocês já sabem, é que são estratégias muito mais complexas, baseadas no manejo de diferentes tipos de plantas, e isso se está falando disso, por todo o tempo aqui. Se vê aqui, por exemplo, alguns exemplos de plantas que se consomem até hoje, em diferentes partes. Aqui está o plátano, que é introducido, mas o camote, os distintos tipos de camote, papaya, a yuca, e isso está em Manguala também, lá no Rio Iriri, te acuerdas, em 2019, estamos juntos nesse desayuno, com o maranhão, com o cacao, com a nuez de brasil, com a assalha, com a yuca também, são, de novo, um monte de frutas e raízes que se consomem até hoje, e que gera uma dieta que é muito sana. Bom, este processo, então, de cultivo de plantas, de árvores e de tubérculos, nós creemos, nós arqueólogos, que muda a composição do bosque amazônico. Isso é uma simulação, de uma história, alguns companheiros falam de pôlicultura agroforestal, mas vai haver tempo antes de 5.000 anos, depois de 2.500 anos, depois de 2.500 anos, e depois de 2.500 anos, nós vemos uma história de campos paisajísticos, que vai gerar este bosque que conhecemos hoje, no presente. E até o ponto de que, eu sempre ensino esta imagem, porque me encanta, de que parece que a composição mesmo dos árvores da Amazônia é influenciada por essa história profunda. Vou tentar explicar isto. Este mapa aqui, cada tubo aqui que um vê, representa um sítio de um inventário de árvores. E esses autores deste artículo vão meter em uma base de dados comuns, para fazer algumas perguntas. Quantos árvores há na Amazônia? Quantas espécies de árvores? E quais são as espécies mais comuns de árvores? Então, são distintas partes da cuenta, e um vê algo muito interessante, que há mais ou menos, estimativas, exatamente, não? 390 milhões e milhões de árvores em Amazônia, um monte de árvores, mais ou menos 16 mil espécies de árvores, mas aqui vem um dado muito interessante. De essas 16 mil espécies de árvores, somente 227 espécies, portanto, 1,4% corresponde a quase metade de todos os árvores do bosque Amazônico. Então, há muita diversidade, há muitas espécies, há muitos árvores, mas há um número muito pequeno, 1,4% que são hiperdominantes, que se apresentam de maneira muito mais frequente no registro botânico. E quais são essas espécies hiperdominantes? O árvore mais comum na Amazônia é o açaí, o açaí do Pará. O açaí do Pará é a sexta, se você olha a lista das 227, tem aqui, mas você vê que há o cacau, o açaí, são um monte de espécies econômicamente e simbólicamente muito importantes para os povos do bosque. Então, para mim, e incluso para os autores, esse é um outro trabalho, se vê claramente que existe uma correlação entre a hiperdominância de espécies de árvores e a importância econômica e simbólica que têm essas espécies, o que para mim é uma indicação que essa frequência, esse padrão, resulta do manejo dos povos originários do passado. Por isso que não se pode separar a história da presença indígena da história natural da cuenca amazônica. Esos são exemplos, vou falar muito rápido aqui, mas há algumas espécies predominantes que se vê que estão presentes nos sitios arqueológicos já há mais de 11 mil anos. Então, de novo, há uma história muito íntima de maneiras que se vê. Outra coisa interessante, vou falar rapidamente aqui, é a questão da alfajería. Nós sabemos hoje, há uma ideia muito antiga do século XX, que vem de um arqueólogo muito importante chamado Gordon Child, que era professor em Londres, que propôs uma ideia de revolução neolítica, uma ideia de que os cambios que se passaram no planeta, no passado, de maneira independente, caminhariam juntos. Uma ideia da emergência da agricultura e também da emergência da cerâmica. O que é interessante aqui, no continente americano, é que as cerâmicas mais tempranas, que estão todas em Sudamérica, e nenhuma está nas zonas supostamente nucleares, nos Andes, mas sim nas zonas de terras barras e ubicadas. Onde estão as cerâmicas mais tempranas? Na costa de Ecuador, na costa de Colômbia, na Amazônia ecuatoriana, e um monte de... Algunos exemplos na Amazônia de Brasil. Parece que há mais de um centro temprano de invenção da cerâmica. Mais de uma vez se invencionou a cerâmica. E o que é interessante é que, em todos esses contextos, estes vasos mais tempranos são todos chicos. Não são vasos de armazenar comida, mas são vasos de servir chicha, provavelmente. Parece que havia um interativo muito mais recreativo, muito mais simbólico, e não a razão prática, que estava determinando a emergência do surgimento da cerâmica temprana. Por exemplo, em Equador, isso está em Santa Ana, na Florida, em uma zona de Palanda, barrando para o bosque de Equador. Temos essa cerâmica, esse tipo de cerâmica, que é muito comum depois de nos Andes, na costa de Azepi, no vaso de estrigo em português. E a mais temprana que se conhece se descobriu lá, nesses contextos de Equador, fechados há mais ou menos 5.200 anos, associados ao cultivo do cacau. E depois se vai à Mesoamérica, se tornou uma planta muito importante em Mesoamérica, mas é uma planta, sem embargo, com origem amazônica, por aqui, por Equador, por esta zona. Onde trabalhamos nós, esta isla artificial, aqui, é um cunchá, um sambaquim, como se diz em português, que está ubicada entre Brasil e Bolívia. Esta isla, que tem 6 metros de alto, 160 metros de lado, começou a ser construída, é artificial, começou a ser construída há 6.000 anos, por os povos indígenas que viviam lá. E nesse contexto também, temos as capas estratigráficas que amam os arqueólogos ensinar, os colores distintos, temos também evidências de cerâmica temprana, 5.800 anos, e de novo, são vasos pequenos, vasos de servir, e não vasos de processar, de armazenar, não? Por exemplo, das excavações, isto faz dois meses, estamos no campo agora. E o que é interessante, é que até hoje, nesta zona, os indígenas do Parí, com os quais trabalhamos, que estão aqui, nesta imagem, por aqui, fazem uma chicha, que é muito rica, de maíz, de maní, de yuca, e essa chicha, elas fazem em ollas de madeira, e não em ollas de barro, e aqui se vê, este está, que é na torre, da Universidade, então, pode ser que seja uma prática muito antiga, de milhas de anos, nessa zona, que tem uma cerâmica para servir, mas não outros tipos de tecnologia, para fazer o processamento, nesse caso, de chicha. Outra coisa, tem dois mais exemplos, esses suelos antrópicos, dos quais a Bé, o que se vê aqui, nesse color, são exemplos desses suelos antrópicos, das tierras negras, das tierras pretas, que estão ubicadas hoje, por quase toda a cuenca amazônica, e aqui não há, mas em outras partes, eu acho que se vai encontrar, se a gente começa a revisá-los, a buscar-los, são suelos muito férteis, oscuros, bons para o cultivo, muito estabeles, e a gente hoje, os busca para cultivar, por exemplo, essa é uma chacra de papaya, que está ubicada sobre um suelito arqueológico de tierras pretas, com um monte de montículos, tudo isso, então, é uma herência que vem do passado, um cambio feito pelos povos indígenas, que a gente de hoje, inclusive os indígenas também, nos utilizam para ser o cultivo. E o que é interessante, isso, eu agradeço a minha companheira, Karen, que me levou a esta zona, o ano passado, quando estivemos, já trabalhamos há um tempo, com os indígenas Teñarín, que é uma zona de conflito muito forte, no sul da Amazônia, que é uma carreira transamazônica, corta o território, um processo muito traumático, de contato, mas o que é interessante, que há zonas de tierras negras, onde vivem os Teñarín, e esse tipo de maiz, que cresce nesse suelo, é um maiz imenso, como um árvore, e os Teñarín, a Karen pode falar melhor que eu, mas os Teñarín dizem que, sem o maiz, não podem sobreviver, porque as festas do maiz, garantizam a revolução social dos Teñarín, mas o maiz só se pode cultivar nesse tipo de suelo, que são as terras negras, então, há uma conexão muito forte na revolução social desse grupo, por exemplo, os Teñarín representam esse tipo de herência que vem do trabalho dos grupos indígenas no passado, e essa é uma festa de maiz, que também podemos participar, no ano passado, são tamales que estão nascendo. Outro exemplo interessante, já estou movendo um pouco mais adelante no tempo, são esses, começando a ser mais ou menos, nos 2000 e pico, nos 2500 anos, mais ou menos, se vê por toda parte da cuenca amazônica a construção de estruturas de terra. Isso aqui, é uma zona onde há pastizales hoje, mas antes era um bosque, até os anos 70, está cerca da Madre de Deus, em Perú, em Pando, em Bolívia, em Acre, e se vê essas estruturas geométricas fantásticas, alguns caminhos que saem, com ocos duplos, são centenas de estruturas como essas, que estão descobrindo nessa parte do sul da Amazonia, por o avanço da construção do bosque. O que é interessante, aqui se vê um mapa, com a organização de algum um deles, o que é interessante, é que estamos estudando essas estruturas, algumas são quadradas, que se vê como os huecos, outras são como montículos, com todas, ubicadas ao redor de plazas centrales, onde há esses caminhos, que são como, alguns são muito rectos, são caminhos muito, muito direitos. Estamos mapeando esses sitos, fechando também, e o que se percebe aqui, é que há uma rede de caminhos. Os rios são pequenos, não são rios, como os varadores de lá, que conectam zonas muito distantes. Estamos percebendo, estamos começando a perceber que havia toda uma rede de caminhos conectando esses sitos por zonas de terra, e não pelos rios, ou pelos... como se chamam? Os arroyos, não? E o que é interessante, e não tenho tempo de nos ensiná-los aqui, é que temos evidencia que, enquanto se ocupava esses sitos, se mudava o bosque também. Nesta zona, é muito comum um tipo de vegetação de bambu, de tacuara, como se chama isso em castelhano? Como é que é bambu? 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 Sim, sim. Guadua. Guadua, sim, Guadua. E se vê o cambio, a frecuencia de Guadua cambia. Os dados que temos fora dos sitos, de moças que se fizeram, o nosso cliente, se ocupava desses sitos, cambiava, diminuía, disminuía a frecuencia de Guadua, e aumentava a frecuencia de Palmas, que é uma espécie, um exemplo interessante de conversão de um tipo de bosque em outro tipo de bosque. que é o oposto do que estamos fazendo com nós. Esses sitos estão muito amenazados agora por o avanço do cultivo da soja, que está destruindo essa parte da Amazônia. da Amazônia. Temos outras evidências de caminos e estradas também, na zona do Nato Xingu, no Mato Grosso, se vê cá, essas linhas rojas aqui, são caminos conectando esses sitos arqueológicos. Todos são coisas feitas... Não há pedra, não? Tudo é feito com terra, estruturas materas, são coisas recabadas. E em Bolívia, agora, recém, volvendo a Bolívia, este mapa nos mostra onde estamos, temos evidências de estruturas monumentais, que, inclusive, os arqueólogos que escravaram chamam de pirâmides, não? Este mapa, por exemplo, tem Loma Botoca 22 metros de alto. E há um monte de estruturas que estão aqui, está no centro, que tem 22 metros de alto, toda a terra, e aqui se vê as estruturas que estão asociadas, os caminos, as estradas, são dados muito interessantes, que não é um padrão. Eu creio que nesse caso, asociado à agricultura, é um padrão muito interessante nessa parte da fronte amazônica. Campos elevados de cultivo também, tudo o que se vê aqui, são campos elevados onde a gente cultivava nesta zona de cênagas. Por que quero dizer... Este é o último exemplo aqui, por exemplo. O que quero dizer, é que eu creio que nos começos do segundo milenio, um pouco antes, nos sigos antes da chegada dos europeus em Sudamérica e na Amazonia, havia diferentes formas de manejo, de cultivo. Havia sociedades que talvez eram mais agrícolas, outras nas quais a agricultura não tinha um papel tão importante. Por exemplo, esses pontos que se vê no roxo estão ubicados... Acá tem o oceano Atlântico, na isla Marajor, na cidade de Belém, está aqui. Aqui se vê, esses pontos roxos, todos são sítios arqueológicos nesta zona. E, associados a uma cultura que construía aterros também, islas artificiales, como se vê aqui. Este é um exemplo. Aqui há um monte dessas ilhas que estão marcadas em amarillo, com uma cerâmica muito elaborada, sofisticada, belíssima, que é muito parecida com a cerâmica Nápoles, Equador, então, inclusive, há uma relação histórica, e não há evidência de agricultura. Parece que eram grupos que cultivavam palmas, pescadoras, então, grupos muito sedentários, produzindo uma cerâmica muito pesada e muito difícil de transportar, construindo aterros, mas sem evidência clara da agricultura. Então, na mesma época, em diferentes partes da cuenca, um vê diferentes estratégias de relação com as plantas. Outro tipo de cerâmica associada a esses contextos também na costa atlântica da Amazonia. Bom, então, para encerrar, não sei se... Queria trazer alguns exemplos para vocês, mas esse mapa nos mostra, e é um mapa muito preliminar ainda, não? Cada color corresponde, há muitas zonas que estão em branco, porque são desconhecidas, ainda, arqueologicamente, mas nos mostra um pouco de áreas culturales, ou padrões culturales, arqueológicas distintos que se vê na conta amazônica, e se percebe que havia muitos colores, não? Havia muita diversidade na produção material no passado amazônico. E também, ao nível das línguas, não? Esse mapa aqui nos mostra as famílias de línguas indígenas, e se vê uma quantidade imensa de colores, uma quantidade de diversidade lingüística que a Amazônia é imensa, muito mais grande que outras partes do mundo, não? As estimativas mudam, mas há gente que fala de 300 línguas para a Amazônia, 50 famílias de línguas... Acá em Europa, por exemplo, são basicamente duas famílias, o línguas europeu e as línguas fino-húngre, não? Todas as línguas que se falam, quase todas em Europa, são indo-europeas, português, castelhano, as línguas certas, alemão e russo... Acá cada color corresponde a uma família distinta, é uma diversidade de línguas imensas, sem nenhuma barreira física gerando esse processo de diversificação. É uma questão fantástica que tem que entender melhor. E nós sabemos que há uma correlação interessante entre a emergência, entre a diversidade cultural e a diversidade biológica, o que reforça essa ideia de pensar na Amazônia como um patrimônio biocultural, não somente como um patrimônio natural. E isso que está passando nos últimos anos, a destruição desse patrimônio, não? Nós temos perdido, em Brasil, 20% dos bosques amazônicos, por um processo... São dados que estão publicados agora, não? Temos esses 20% que estão na Amaríroca, que se perdieron. Só 15% têm um uso mais racional, produtivo. Nos outros 85% são destruídos totalmente. Uma ganaderia de baixo impacto, de alto impacto, de baixa eficiência, que não gera riqueza, mas gera muita violência, e muitos problemas para os grupos que vivem lá. E temos também, isso é quase visto aqui, uma quantidade... Isso é algo que... São 50% na Amazônia também. Uma quantidade imensa de grupos indígenas isolados, que não têm contato com as sociedades nacionais. Não há nenhuma outra parte do mundo onde há tantos grupos indígenas, humanos, que são mais de 60, não? Que não têm contato, ou têm contato esporário, ou recente com as sociedades nacionais. É uma responsabilidade muito grande dos estados amazônicos pensar nessa questão. Porque nós sabemos que não têm contato porque não querem ter contato. Sabem que existem as sociedades nacionais que evitam ter esse tipo de contato. E isso é interessante, por quê? Porque... Ayer hablou um pouco, a falar também disso, porque... Não... 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 Não tenho. Saquei essa. Mas os companheiros que trabalham... na regra indigenista, por exemplo, os companheiros que trabalham nas populações isoladas, utilizam um tipo de linguagem que é arqueológica para monitorar e mapear a presença desses canos em paisagens, canos nos árvores. E há trabalho muito interessante, feito por um companheiro que é arquiteto, Paulo Tavares, que se chama Remora da Terra, que é fantástico, não? Que está trabalhando com um grupo indígena de Brasil, os chavantes, mapeando os territórios dos chavantes que se destruíram por o avanço do agronegócio que se vê no filme de Jamil e de Nilson. Mas há zonas de bosque que permanecem e essas zonas de bosque são antigos povos onde viviam os chavantes. Então, Paulo, como companheiros chavantes, está mapeando a vegetação nessas zonas que estão impactando muito fortemente para determinar essa presença antiga de os chavantes em zonas que estão hoje fora dos territórios aos quais nos há concedido o Estado do Brasil. Então, para encerrar, essa é a minha última imagem. Eu acho que é muito importante, a arqueologia nos ensina sobre o passado, é muito importante conhecer o passado, sou arqueólogo, me encanta a arqueologia, mas as discussões mais importantes se passam hoje no presente. E me parece fundamental e me gusta muito mirar que as companheiras e companheiros que fazem arqueologia hoje na Amazonia têm uma preocupação que é a mesma também, de conhecer o passado para utilizar esse tipo de conhecimento para tentar controlar, impedir, demarrar esse processo de destruição que está aumentando cada vez mais em distintas partes da cuenca amazônica. E nesse processo, nesse rol, uma vez mais, eu acho que a ideia mais importante, vou repetir aqui, é pensar que a Amazônia é um patrimônio biocultural, que sem os povos do bosque não se pode pensar, sem o bom viver dos povos do bosque, não se pode pensar em um futuro que seja possível para a Amazônia. Obrigada.